Muito obrigada por eu poder estar aqui, nessa casa que eu gosto tanto, encontro tanta gente que eu quero bem. Mas foi um convite, ao mesmo tempo, empolgante, porque essa questão da auditoria cidadã da dívida, me parece que ela pode ser um aglutinador de forças diante de uma coisa muito concreta, e isso anima nesse momento, em que a gente, às vezes, não vê muita luz no fim do túnel. Então, é algo muito concreto, mas desafiador porque seria tecnicamente impossível e politicamente desaconselhável eu fechar questões de como consertar ou que cara teria o SUS, que essa é a pergunta, que cara deveria ter esse SUS mais bem financiado. Só que eu acho que o valor que a gente pode tirar disso tudo, e de todos que estejam dispostos a ajudar, a melhorar essas propostas, é exatamente da concretude ao discurso, que a gente tem ficado, às vezes, de modo muito geral. Esse é um, acho que um grande problema que nós temos. Ao mesmo tempo, um desenho administrativo extremamente complexo, como nós vamos ver, mas bandeiras muito gerais, muito gerais. Então, acho que dá a concretude, esse é o nosso valor, esse é o nosso grande desafio, e é com isso que a gente pode, talvez, dar um salto interessante. Pode passar outro. Eu tinha uma apresentação que era maior, ela estava dividida em cinco observações que eu achava necessárias para fundamentar o que eu ia dizer. Claro que ela tinha um viés um pouco acadêmico, depois eu vou situar um pouquinho o SUS e abrir o que eu estou chamando de sete campos estratégicos de ação, dos quais a gente precisa desenvolver. Só que a Letícia me sugeriu que eu me desapegasse dessa parte toda. E, então, essa apresentação, ela existe. Então, eu disse que eu estou fazendo a apresentação PMG. O tamanho G ficou, se alguém quiser, pode depois requerer que vai ter a apresentação tamanho G. Esse é o tamanho M. Pode ser que a gente ainda tenha que fazer, que seria mais saudável, um tamanho P, que, com a ajuda de todos, talvez possa se objetivar ainda mais. Eu deixei essa, porque eu não consigo deixar essa. Essa eu não consigo me desapegar. Porque a primeira observação que eu quero fazer, e que todo mundo está cansado de saber aqui, mas a gente está falando para outras pessoas, para todos que estão nos vendo, é que é evidente que saúde não tem a ver com o sistema de serviços. Nós estamos falando de como melhorar o sistema de serviços. E é claro que a saúde, todo mundo sabe que se gera nas condições de vida, de trabalho, nas outras políticas sociais. Mas o sistema de serviços, sim, tem uma grande contribuição, muda indicadores e faz frente ao sofrimento humano e tem que ser melhor. E pode ser melhor. E nesse caminho de construir sistemas nacionais, a gente vê um movimento pendular. Aparentemente pendular. Eu temo que o pendulo quase que esteja mais ou menos se aproximando cada vez que ele vai para um lado ou para outro. Pendular por quê? Quando começaram a surgir esses sistemas, que o ícone é o sistema do Reino Unido, que é tão importante para eles que abriu o balé, abriu as Olimpíadas, se vocês se lembrarem. É como se a gente fizesse uma dança sobre o SUS. A importância... E, de fato, tem. Eu tive a ocasião de fazer pesquisa de rua na Inglaterra. De fato, o NHS é um sistema que tem uma legitimação muito grande. Mas esse pêndulo vai assim. Nos momentos de crise, sistemas nacionais, universalização, base territorial, redes integradas, construir um sistema mais integrado, mais racional. Porque o desafio, a equidade, para nós diminuirmos desigualdades, a gente tem um imperativo de racionalidade. A gente tem que construir um modelo, um sistema que tenha um modelo sustentável. Quando o pêndulo está para os ajustes fiscais, esse discurso desaparece e atender nas comunidades, atenção primária, passa a ser algo seletivo e para pobres. Foi assim que aconteceu na década de 80... Não, a gente já está mais adiante. Está travado. Ah, travou? Ah, espera aí. Está bom. Então, está. Olhem a década de 80, 90, quando nós fizemos a nossa reforma, nós e a Espanha, que somos reformas tardias, a gente fez a reforma já num discurso, quando o pêndulo estava para a fase em que o setor privado é mais eficiente, temos que estimular a competição, etc. Acontece que a Espanha resistiu até agora, porque agora, de novo, com a crise europeia, o sistema nacional espanhol, que eu acho que é o mais próximo do que a gente desejaria construir para o SUS, teve, de novo, muita pressão, mas eles têm uma legitimação grande, é o sistema de todos e resistem. Nós, o Brasil, tivemos essa reforma tardia e nos seguramos como pudemos. Bom, eu não vou me estender nisso, mas eu queria... Pode deixar aí de fundo ainda, que tem mais observação. O que se sabe é que esses sistemas nacionais, de base territorial, têm muito trabalho mostrando que eles são melhores, eles são macroeficientes, eles têm melhores indicadores. Isso está mais que demonstrado. Tem problemas também. Essas mesmas virtudes têm problemas. Quais são os principais problemas desses sistemas? Em geral, são as filas de espera para fazer exames, a tendência à burocratização, mas as formas de privatização, que na América Latina a gente tem a Colômbia e o Chile como exemplos, e o grande exemplo mundial é os Estados Unidos, não se mostram melhores, são sistemas caros, descoordenados, fragmentados, segmentados e etc. Essas são as observações. Teria outra? Não, antes de terminar essas observações, eu tenho uma que tem a ver com a tua pergunta no seminário passado, Bermudes. Todos esses sistemas e essa trajetória, eles convergem, apesar das particularidades de cada sociedade, para uma problemática comum, que tem, é macroestrutural, tem problemáticas de gestão, de processos de trabalho, de integrar o clínico geral com a atenção especializada, mas o grande fator de convergência é, de fato, a saúde e a doença ter se transformado em uma mercadoria altamente geradora de valor. E hoje o segmento econômico, o capital, na sua acumulação, não só industrial, mas financeira e no setor de serviços, porque a gente tem assessoria, tem turismo médico, São Paulo é um lugar de turismo médico, Colômbia também. Então, a gente tem pressões muito grandes num setor que é de difícil regulação. Nos países centrais, essa regulação é melhor, mas na natureza do nosso Estado, ainda é muito mais difícil, porque isso tudo é permeado por questões da vida, da ética, do sofrimento, então a regulação se torna ainda mais difícil. Teria uma outra observação que eu não vou fazer, vou deixar vocês perguntarem no debate para eu poder ganhar tempo e vou deixar ela, está na versão G. Podemos passar a outra. Eu fiz uma síntese e seria pretencioso querer esgotá-la. Nós temos hoje um enorme, um acúmulo de pesquisas, de normas, de história institucional na construção do SUS, esse SUS de quase 30 anos, balzaquiano. Eu fiz aqui uma síntese de alguns blocos de problemas que vocês estão cansados de saber e a população está cansada de viver no seu cotidiano. O financiamento, a gente já discutiu amplamente aqui, eu só trouxe uma frase do Gilson, que ele costumava dizer, é uma Ferrari, olha, e põe Ferrari nisso, foi uma Ferrari que é incrível. É a Ferrari mais internacionalista que eu conheço, porque eu moro em uma cidade turística, chega lá qualquer estrangeiro, é atendido em uma UPA e ele pergunta quanto custa, não custa nada. É o sistema mais internacionalista, experimenta fazer isso nos Estados Unidos, a conta vai ver a ruína que vai acontecer. Bom, é uma Ferrari que não botaram gasolina. temos um modelo de gestão absolutamente particular, não teve reforma nenhuma que pulverizou em mais de 5 mil operadores, uma gestão interfederada por consenso, com uma rotatividade política que não coincide, a cada dois anos muda, é uma arquitetura inacreditável que tenha ainda funcionado, esses atores tenham se constituído de certo modo. A gente não pode desconhecer isso, essa trajetória, mas é muito complicada. O crescimento do setor privado foi a única reforma em que, ao mesmo tempo que se faz um discurso de universalização, cresce o seguro privado. A gente tem mil explicações para isso, não vou poder me deter, mas a evasão das classes médias é um problema muito sério para legitimar qualquer sistema nacional. E a gente tem arranjos muito perversos, porque nós temos, antes que a OMS, naquele slide anterior, estava mostrando, preconize o acesso universal, o Brasil, a gente tem cobertura universal com cobertura, cobertura universal duplicada, duplicada e desigual. Talvez seja um dos sistemas mais complexos para regular, porque o Chile tem cobertura também através de seguros privados, mas não é duplicada, ou você vai para um ou você vai para outro. nós temos duplicada e, por isso, desigual. A trajetória, não vou me estender, mas tem muito a ver também com as características históricas da nossa sociedade brasileira, o nosso particularismo. A Isabela, a gente teve a oportunidade de escrever um capítulo de um livro junto com o Eze, com a Belinha, em que a gente trabalha muito essa questão das representações sociais na sociedade brasileira de um sistema mais igual. Numa sociedade de alta concentração de renda, essa solidariedade é quebrada. Também acho que a trajetória foi complicada. Nos primeiros dez anos, houve muito mais preocupação na arquitetura do que no modelo assistencial. Acho que há uma diferença muito grande, por exemplo, o sistema espanhol, de cara, começou uma formação incremental de médicos de família e comunidade. Nós, 30 anos depois, a gente tem um pouco mais de 1% de especialistas de médicos de família e comunidade. A maior parte dos médicos hoje estão no setor privado, mas dizem que se houvesse condições boas, trabalhariam no setor público. Isso é um inquérito, eu não botei a referência para não deixar muito acadêmico, mas é o último inquérito de demografia médica no Brasil do Schaefer, está disponível em vários sites, principalmente do Conselho Federal de Medicina. Vamos passar aos outros que eu não vou falar porque não vai dar tempo. Mas pode voltar um pouquinho mais devagar. Está bom, está bom. Era porque eu fazia um contraponto desses sistemas com o modo como a gente funcionou. Às vezes, eu digo que é como se uma parte frequentasse uma caricatura da Espanha e outra parte do Brasil, classe média e elite, vai aos Estados Unidos, a um sistema de planos, a um sistema de seguros, intermediação de seguros, de alta incorporação tecnológica, fragmentado, etc. Pode agora, então passar, eu não vou poder falar, mas já falei isso desse modelo de gestão, de alta descentralização, espalhado e complexo. Mas acho que a gente teve enormes conquistas. Acho que a gente teve conquistas e acho que tem até um certo milagre do desempenho com o que a gente tem por per capita. Esse cálculo primeiro da OECD, eu fiz botando o dólar alto, mas na verdade vocês devem, pelas contas abertas, a gente tem quatro reais por dia, quatro reais por dia para fazer saúde, tudo, vacinação, vigilância, atenção médica, seria isso. Eu acho, eu tenho frequentado muitos os congressos do Conasemes, eu vejo um exército de secretárias, mulheres, que são verdadeiras heroínas, que tocam os corpos técnicos já cansados de fazer e refazer planos municipais, uma carga burocrática enorme e que sustentam de certo modo. Os profissionais de saúde nas portas de entrada têm segurado esse rojão muito e levado adiante. A gente tem também um grande acúmulo na área de pesquisa em saúde coletiva, acho que assistência odontológica é uma coisa brasileira, não tem outro sistema nacional que tenha incorporado dentista. A gente teve uma pessoa que mandou um artigo para Portugal para mostrar a reforma deles, é muito interessante, acho que a gente devia um dia olhar com calma, mas mandou para falar da assistência odontológica, eles mandaram de volta dizendo que interessaria a nós, mas não, a gente queria mostrar que pode fazer, porque não se faz nem na Espanha, nem em Portugal, nem na Inglaterra e tal. A estratégia de saúde da família, sem dúvida, é um programa enorme, com mais de 40 mil equipes, que mudou indicadores, que mostra que é possível incorporar inovações na prática, mas é subdimensionado, as equipes sempre estão até aqui para trabalhar. Bom, e daí, o que a gente faz? Pode passar o outro agora. Eu fiz esse desenho lá que eu achei até meio assim, tipo Picasso, achei, fui no pente e fiz porque achei que era a boca, inclusive, dá para botar um sorriso, o ponto mesmo. Mas eu acho que é isso, eu acho que é isso. Essa é a pergunta que a Letícia quer responder, ou nós queremos responder. Primeira, é que, claro, primeira coisa, aquela coisa do bonequinho chinês que eu estava, menos, menos, porque, assim, é uma construção social, esses países vieram de seguros públicos, de construir os seus sistemas, são capitalismo central, nós somos uma democracia inconclusa, uma sociedade fechada com o passado colonial, com ditaduras, etc. E o SUS é visto como sistema de saúde brasileiro? Não é. As pessoas acham que o SUS, o SUS, a frase mais comum que a gente escuta, eu dependo do SUS, não é isso? Eu dependo do SUS. Ou em consultório, eu já ouviu assim, eu não uso o SUS porque eu não quero tirar das pessoas que não podem ter planos de saúde. Eu acho que essa legitimação, essa discussão do que é um sistema de saúde, como ele pode ser melhor e sustentável, é essa discussão que está faltando, que a gente tem que fazer. Como seria se fosse para todos? Como seria se fosse para todos? O que levar em conta nessa reconstrução? O que levar em conta nessa reconstrução? Eu estou olhando aqui o Diego e a gente trabalha num observatório que eu ajudei a criar, eu não dirijo, aqui acho que foi dito, mas na verdade eu não dirijo, eu ajudei a coordenar uma matriz de mais de 60 indicadores divididos em três áreas, que é determinantes, da saúde, determinantes, condicionantes e desempenho, em que a gente situa o Brasil no cenário de outros países latino-americanos comparando com Espanha e Portugal por serem sistemas nacionais orientados para a atenção primária. E aí a gente vê muito essa nossa situação de crescimento econômico, mas de indicadores de violência muito grandes e ver também alguns avanços, mas eu acho que seria muito interessante depois no final eu vou deixar o site que vocês pudessem consultar. Isso foi feito aqui com a Fiocruz, com o ICICT, com a equipe do Chico. O que levar em conta para legitimar essa construção? Bom, eu pensei em três cenários. Um eu não escrevi, mas pode passar que já vamos para o segundo. Ah, não, antes tem uma coisa importante. Eu queria... Tem dois jornalistas que eu quero agradecer já em público, que é a Taini e o Djalma do Telesaúde da UFSC, da equipe de comunicação do Telesaúde, que embarcaram nessa proposta e juntaram muita informação. O jornalista é muito rápido nisso, que eles chamam por ação, porque a gente se perguntou o que dizem os atores. Já que a gente vai construir e reconstruir, o que estão dizendo os atores? O Conselho Nacional seria um. Bom, primeira coisa, vocês sabem como a saúde desponta com o grande problema da população. Eu sempre penso, não, agora vai ser segurança, agora vai ser trabalho. Não, é a saúde. O que eles falam? O que a gente já sabe, que falta, que demora para conseguir exame, mas o SUS é muito procurado e, como sempre, as pessoas acham que a gestão é o problema. Essa é a grande propaganda, menos do que o recurso. Embora digam que falta, médicos precisam estrutura para trabalhar, mas falha na gestão quase 80%. Bem, pode passar o outro, por favor. Aí eu peguei, assim, peguei o SEBS, que uma vez fez a lista dos inaceitáveis, agora a gente podia ver, fazer os inadiáveis, mas, enfim, isso foi 2008, eu acho, mas tem um, enfim, tem uma proposta que várias entidades da área da saúde coletiva assinam e que gira nisso que a gente está falando. Em tempos de espera, claro que nas reformas macroestruturais, carreira, incorporação de tecnologia e fala aqui uma carreira, isso eu quero frisar porque eu vou centrar nisso aí, carreiras públicas de base municipal, regional e estadual. E peguei, até porque essa figura aqui eu acho que ela é bastante boa para a situação atual, Florianópolis, que é considerado um bom exemplo de modelo de rede, já está sentindo claramente as consequências. E aí, nesse ensaios e diálogos, que é do final do ano passado, tem um artigo do Mauro Junqueira, que é o presidente do Conasemes, em que essas propostas mais ou menos são coincidentes, mas ele fecha muito na questão do caixa único e tem um texto do Gastão, eu não estou dizendo de modo algum que isso aí é representativo das entidades que eles fazem parte, mas são textos bastante importantes da gente considerar. O do Gastão, ele vai mais adiante e eu vou retomar na medida em que eu fizer a proposta de circunscrever alguns campos estratégicos de ação que eu já estou chegando lá. Podemos ir. Eu não vou falar disso, que é uma coisa que eu acho muito boa, eu consegui produzir, pensar isso, e eu acho que é interessante, porque a gente vê níveis da sociedade com a mesma lógica e eles têm lógicas totalmente distintas. O nível micro tem outra lógica, a lógica das pessoas, é a cara do SUS, mas a gestão que devia apoiá-lo, ela tem outra lógica e nela a gente tem que ver outras coisas e das políticas que a nível macro também se gestam com outros tipos de inter-relações. Eu não vou poder discutir, mas, enfim, eu acho que isso é algo que a gente tem que levar em conta. Bem, abrindo a discussão, o SUS reajustado, o SUS como um sistema. O SUS reajustado, eu acho que seria conseguir esse recurso e ajustar esses atores sociais com as suas comissões, com os programas que já existem, melhorar isso, porque essa arquitetura foi sendo construída historicamente e seria isso. Eu acho que a gente corre o risco de não, com isso, talvez deixar de discutir algo ou alguns pontos ou perder essa oportunidade para avançar em alguns pontos que são aqueles que eu elenquei. acho que desses que a gente teria no SUS, no SUS como um sistema já com essas propostas de campos estratégicos de ação, eu circunscrevi sete e tem a ver muito com essa discussão do macro, do meso e do micro. No macro, eu acho que a gente tem que se deprussar com muita seriedade no complexo produtivo. nesse observatório, o Diego foi lá na OMCE, a nossa balança comercial e assistência farmacêutica de todos os países é deficitária, eu tinha o slide, está na apresentação G, muito deficitária. acho que a gente tem que se deprussar nisso, acho que a gente tem que encarar a questão da carreira SUS, acho que provimento emergencial, não acho que a gente possa continuar nesses termos. Agora, é muito complexo, carreira, existe, eu vi um trabalho do pessoal da UERJ, do Observatório de Recursos Humanos, que analisa as carreiras que foram criadas em estados, as vantagens, é complexo criar uma carreira. O Gastão propõe uma autarquia, SUS Brasil, que ele denomina assim, e sugere que essa autarquia tripartite começasse com uma política de pessoal unificada, que seria o primeiro exercício de unificação do SUS, de carreira SUS. O Fúncia vai orçar para nós isso e a gente vai resolver. Não, mas estou, não, não estou, isso já é muito assim, vergonha, isso da minha parte. Pode, passar o outro. No nível meso, eu acho que a gente deve enfrentar essa discussão de profissionalização da gestão de menor rotatividade político-partidária. Acho que isso aí não dá mais. De que modo? Não sei. As regiões surgiram, estava até conversando com a Patrícia, que eu acho que é uma pessoa que tem que nos ajudar muito nisso, pela revisão dos planos que ela tem feito. É verdade que as regiões sempre são estruturas muito mais organizacionais do que jurídico-administrativas. mas talvez esse novo SUS, essa nova entidade, pudesse ter suas células regionais ou, quiçá, estaduais, enfim, mas a verdade a gente tem que ter outra ordem, outra estrutura jurídica institucional. Acho que a gente tem que avançar na informatização, no cartão nacional. Os dados do PIMAC, que é o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, 30% só das unidades estavam ligadas à internet. embora a gente tenha muitas qualidades, também tenha se visto nisso. Então, na atenção básica, eu melhoraria esse programa. Eu acho que ele, às vezes, é complexo, eu acho que ele é pouco sustentável na sua avaliação externa, é muito, nós temos um viés de burocracia, às vezes, muito pesado, acho que o recurso tem que chegar, de certo modo, mais nas equipes, e uma série de aspectos, mas eu acho que ele traz uma enorme fonte de coisas a melhorar, ele faz um grande diagnóstico, e a gente pode, não pode, não precisa inventar a roda, a gente tem que recuperar o que deu certo. Mas acho que a gente tem que melhorar as respostas clínicas, com maior resolvibilidade nos postos, maior equipamento, isso é sempre uma questão, quem faz estudos sempre fala, e talvez esse seja o desafio da atenção básica, porque, ao mesmo tempo que a gente tem que responder muito bem à doença, a gente tem que promover a saúde. E aí, esse é um, uma negociação muito difícil, por isso, no SET, eu botei repensar a divisão técnica em nível local. Eu não sei se não teria que haver outro órgão, eu sei que isso vai ferir, o pessoal da integralidade vai me dar um, mas eu acho que a gente tem que repensar, porque quem está na base não aguenta fazer reunião com o Conselho, territorializar, acompanhar a gente, apalpar uma tiroide, colher um CP, um cito patológico, um exame de sérvico uterino, encaminhar, não dá, é muito, é muito, por isso que ninguém quer, é difícil, por isso que as pessoas fogem, acho que a atenção especializada tem nós críticos muito sérios, e a gente tem que ver esses nós críticos e melhorar a oferta. O outro cenário também é um cenário polêmico, pode passar que esse cenário terminei, isso aí traria maior satisfação, maior legitimação, mais enfrenta alguns entrades, aquele primeiro cenário lá. Esse último, para acabar, a gente podia pensar, então, em, de certo modo, seguir uma cartilha, ou costurar o que já existe, seguir a cartilha daquele pêndulo, que é separar, a velha discussão de separar o provedor do prestador. O SUS, então, comprador de uma cobertura integral, o SUS, comprador de uma cobertura integral, estimula a competição e regula, repassa essa atribuição de eficiência ao mercado. Isso pode ser tentador, mas eu temo que, pela natureza do Estado, pelo tipo de modelo que isso vai gerar, isso não, a curto prazo, seja um desastre de sustentabilidade e de qualidade também no nosso país. Eu trouxe, porque eu acho que a gente tem que encarar essa discussão, porque essa discussão ela volta, mas acho que é complicado por essas razões que eu poderia me deter e posso me deter mais no debate. E a última, para encerrar, porque eu acho que o que está em jogo é isso. A gente quer ir na direção de um acesso oportuno ou criar oportunidades de negócio, porque é isso que está em jogo. E esse outro modelo talvez tenda muito mais para isso, pelas nossas condições. Aqui está o site do Observatório, para quem quiser consultar a nossa matriz, que tem uma bela análise da primeira década da América Latina, do Brasil, nesses outros países, naquilo que foi considerado a década de ouro e agora já estamos entrando numa outra das perdidas. não é? Obrigada. Eu acho que eu passei de tempo. Eu acho que eu passei de tempo. A CIDADE NO BRASIL